Olá sobreviventes! Finalmente saiu a nova autorização 1.18, e dessa vez eu decidi trazer uma gameplay nela. Infelizmente não consegui fazer um vídeo mostrando tudo certinho que foi lançado, porque o DayZ Offline estava bugado. Mas enfim, nessa gameplay eu acabei achando vários jogadores e trocando um bom PVP. Mas meu real objetivo era encontrar o lança-granadas e testar as coisas novas que eu via pelo caminho. E se você está procurando um bom servidor para jogar com seus amigos ou até mesmo sozinho, venho lhes apresentar o FURIA Z. Um servidor 100% dedicado, sem trader e sem black, com construção vanilla, mod de armas, roupas e plates especiais, carro vanilla, airdrop, além de ser um servidor terceira pessoa que é ótimo para quem é novo no DayZ. E os raids só podem acontecer no fim de semana, então fica tranquilo que sua base não vai ser destruída tão fácil assim. Enfim, confira os links aí na descrição do vídeo, pois o servidor vai lançar nos próximos dias. E logo logo também vão estrear um servidor de primeira pessoa. E bom rapaziada, como meu objetivo era encontrar o lança-granadas, eu tinha que subir bastante o mapa. E havia um pequeno problema, como a atualização tinha acabado de ser lançada, os servidores estavam extremamente lotados, então o loot aí estava bem escasso. Nesse momento aí eu já estava em Gorka e eu estava precisando de uma backpack, então eu comecei a craftar uma improvisada, até que de repente... Do nada eu comecei a escutar uns caras falar do meu lado, mas eu não tinha nenhuma munição, então eu só saí correndo, e quando eu já estava aí longe eu percebi que eu estava sem minha backpack. E assim eu fiquei numa dúvida se eu voltava lá ou não, se valia a pena arriscar minha vida. Bom, eu já estava com uma Blaze, que é uma das minhas armas favoritas, porém não tinha nenhuma munição, mas não é tão difícil assim encontrar as balas dela. E eu acabei ficando um tempinho ali observando e obviamente eu me arrisquei em voltar lá e perder tudo por causa de uma backpack. É, e pelo jeito deu certo o meu plano, eu consegui pegar minha backpack e assim eu fui seguindo aí com mais atenção para os próximos lugares. E nessa hora aí eu vi que eu tinha uma bala no meu revólver, mas não era o suficiente para lidar com dois jogadores. Só se minha bala fizesse em curva e atravessasse o corpo dos dois de uma forma mágica. E essas torrinhas aqui geralmente dropam muitas coisas associadas a sniper, como munições de 308, outras munições mais pesadas e também os scopes. Mas eu acabei achando aí um casaco de caçador que era muito mais da hora do que eu estava usando, além de ser muito mais camuflado. E correndo mais um pouco eu vi uns dois ou três jogadores ali na rua, que provavelmente eram os caras que estavam falando lá na casa que eu estava anteriormente. Mas como eu só tinha uma bala, não valia muito a pena perder meu tempo ali tentando matar eles ou arriscar minha vida contra três jogadores. Enquanto eu faço minha maratona, eu decidi mostrar aqui um pouco para vocês as novas coisas que foram adicionadas e destacar aqui alguns pontos que eu acho que vão influenciar bastante no game. Provavelmente a maioria de vocês já sabe o que lançou, pois saiu aí há muito tempo na versão experimental Pet Notes, então dava para ter uma ideia do que teria. E esses explosivos, o lança-granada vai mudar drasticamente aí a forma de PvP e também a forma de raid principalmente. E para dar uma equilibrada nisso, eles também fortificaram aí as bases e fizeram com que elas fiquem mais difíceis de quebrar. O que é bom por um lado para não ficar aquela várzea de todo mundo se explodindo e a raid sendo muito fácil. Eu particularmente gosto dessas mudanças aí mais diferentes, pois isso muda um pouco o clima do jogo, pois o DayZ acaba sendo muito repetitivo depois de um tempo. Então é da hora ter essas coisas novas aí para mudar um pouco o estilo do jogo e o jogo não acabar sendo o mesmo do mesmo sempre. Após aquela boa caminhada de costume no DayZ, eu estava chegando perto aí de um L-Crash, então arrisquei ali tentar pegar alguma coisa, como eu já tinha achado algumas munições aí nas últimas cidades que eu passei. Porém eu cortei para não ficar muito maçante aí as informações e a gente seguir logo para o que interessa, que é para trocação de tiro. Eu não sou muito paciente no DayZ, mas nessa hora aí eu tinha que ter pelo menos um pouquinho aí para analisar as redondezas e ver se não tinha ninguém camperando. E bom galera, eu não aguentei muito tempo tendo paciência não, eu já fui logo correndo para lá. E resumindo, eu acabei pegando vários itens interessantes, como alguns scopes, munições, um guiri de arma e também peguei uma arma bem potente ali, mas não tinha nenhum carregador dela, apenas munições no chamber. Depois de tudo isso, eu fiquei dando uma pequena observada ali em volta da cidade para ver se eu encontrava alguém. E como eu não vi nenhum sinal de vida, eu decidi passar ali na base militar e ver se eu encontrava alguma coisa interessante aí, ou até mesmo os carregadores da arma que eu peguei. Subindo na torre eu achei uma SKS, é uma arma que eu não gosto muito assim, mas como eu tinha bastante munição, eu decidi levar com a gente. E bom rapaziada, não se esqueçam aí de se inscrever e deixar seu like, pois isso me motiva bastante e caso queira apoiar mais ainda o canal, você pode se tornar um membro e ter seu nome aqui aparecendo no vídeo. Então aí vai meus agradecimentos ao Marginal, o Gustavo Bork, o Nathan Roche e o Luke Siqueira. Tamo junto galera, muito obrigado. Então rapaziada, depois de um bom tempo luteando, eu já tava com uma AUG, com dois carregadores, já tinha encontrado algumas munições aí do lança-granadas, e eu tava bem perto do aeroporto, onde eu tinha uma leve esperança que eu poderia encontrar aí, né, o nosso lança-granadas. Já dentro do aeroporto eu fui arrumar meu inventário nesse arbusto, e também aproveitei pra dar uma leve olhada ali, se eu consegui enxergar alguém. E lá estava nosso alvo. Ele aparentemente tava carregando uma car ou uma mozinha, eu não tinha certeza do que era, então eu só fiquei observando, até que minha tela travou e eu perdi ele de vista. E depois de um tempinho ali, já em outro lugar, eu consegui ver ele de novo. Infelizmente essa arma que eu tava mirando não é uma sniper, e a minha blaze tava sem bala. Então eu só tentei entender pra onde que ele tava mirando, e ver se eu conseguia ver mais alguém. Eu já tinha andado bastante ali pelos arredores, então eu precisava entrar nas construções, pra ver se eu encontrava algumas munições da minha blaze. Eu realmente não esperava encontrar esse jogador aqui, mas como estou no aeroporto aqui, sempre tem que estar atento, pois pode ter gente em todo lugar. Assim eu decidi me afastar um pouco, porque os tiros tinham chamado bastante atenção de zumbis, e provavelmente de outros jogadores também. Depois de alguns minutinhos ali, só observando, eu achei que estava na hora certa de ir lá ver o que ele tinha, e eu tava torcendo pra ter as munições da blaze. Como eu tava precisando de comida, eu peguei praticamente todas que ele tinha, e por sorte estava ali a nossa munição de .308 numa caixinha. E a nossa munição de .308 numa caixinha. E aqui estava eu em Star e Sober de novo, mas quando cheguei me deparei com uma zona tóxica bem na cidade inteira ali, então eu fui subindo o morro pra tentar ver se tinha alguém camperando nas bordas ou algo do tipo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nesse momento eu vi uma coisinha laranja ali mexendo, mas eu não sabia se era um zumbi ou realmente um sobrevivente, então fui me aproximando. Não sei se vocês conseguiram ver, mas um jogador passou lá atrás e de repente do meu lado também tinha outro. Quando eu vi a mozinha nas costas dele, eu não pensei nem duas vezes e só atirei. E tá aí o porquê de você não usar essas mochilas coloridas demais, pois elas chamam muita atenção. Graças a isso eu consegui ver ele pela segunda vez e eu tentei dar alguns tiros nele porque eu também vi que ele tinha algumas armas nas costas. Bom, realmente minha mira não tava muito afiada com a sniper, tava um pouco longe também e esse scope aqui é uma porcaria, mas eu tentei pelo menos, né? Por fim eu perdi ele de vista, então o que me restava era conferir o loot do cara que eu tinha matado ali anteriormente e eu me surpreendi. Pois é rapaziada, depois de tanto tempo aí fazendo vídeos morrendo no final, acho que esse aqui será um dos primeiros aí que eu não vou morrer. E dependendo aí das circunstâncias, se eu continuar vivo lá, porque eu tô vivo aqui até o momento dessa edição, eu posso fazer um segundo episódio, um terceiro, até mesmo fazer uma série. Bom, o vídeo foi esse aí, só pra dar uma jogadinha aí na nova atualização e testar algumas coisas. Infelizmente eu não achei a lança granadas, né? Então eu vou em busca disso no próximo episódio. Valeu, fui! Tchau, tchau.